4 horas ZYW 671 Canal 238 Frequência 95.5 FM Êxitos Sistema de Comunicação Limitada Rio das Pedras São Paulo Afiliada Rede Aleluia Família, Força e Fé Você quer anunciar a sua empresa? Divulgar sua marca? Produtos ou serviços na Rede Aleluia? Entre em contato com o Departamento Comercial Envie uma mensagem pelo WhatsApp 119401-81884 119401-81884 Ou pelo e-mail comercialsp.redealeluia.com.br comercialsp.redealeluia.com.br Atendimento de segunda a sexta-feira no horário comercial A Rede Aleluia traz uma grande novidade Já está disponibilizado para download O novo aplicativo da Rede Aleluia Nele você encontrará as emissoras da Rede Aleluia E afiliadas de todo o país Ao baixar o dispositivo Você consegue sintonizar ao vivo a Rede Aleluia De onde estiver E acompanhar a nossa programação É fácil e prático Digite no campo de busca da sua loja virtual Rede Aleluia Ou pelo aplicativo Universal.org E tenha a Rede Aleluia Pertinho de você Rede Aleluia Família Força e Fé Força e Fé Tchau.